Vamos reciclar rolhas de espumante para fazer efeitos em forma de cogumelos para a árvore de Natal. É muito simples de se fazer. Bem-vindos ao canal NelaSom, meu nome é Nela. Para fazermos estes cogumelos só precisamos de rolhas de garrafas de espumante, camarões fechados, arames e tintas acrílicas, uma branca e outra vermelha. Uma dica, ter palitos para espetar a rolha e uma base para os colocarmos enquanto secam. Neste caso, usam um rolo de fita de pintar e assim podemos pintar e deixar secar à vontade. Começamos por pintar a parte de cima de vermelho e depois a parte de baixo de branco. Para pintar as pintas convém deixar secar um bocado para não borrar. Depois de secar ao tato é só pintar as pintas e mais uma vez deixar secar, mas desta vez o tempo necessário para ficar bem seco. Depois de seco, aparafusamos o camarão e pomos o arame. E já está pronto. É só pendurar na árvore de Natal. Espero que tenham gostado desta ideia para uma época festiva. E se assim for, subscrevam para mais vídeos destes. Cliquem em gosto e comentem. E muito obrigado por assistirem. E até ao próximo vídeo. Feliz Natal para todos.